Música Hoje a gente veio falar sobre segurança com a nossa turma, turma equatorial, Mancer, CGB. A gente se uniu em um propósito comum que é a segurança. Música E a gente trouxe as famílias aqui porque a gente entende que a família é a nossa base. Música Parabéns por ele, pessoal. No evento Pacto com a Família e reiterando todo tipo de ação de segurança para que a gente possa seguir os próximos tempos aí sem nenhum tipo de acidente. Música Foi um momento muito especial. Acho que o momento mais emocionante quando a família vem até na frente de todos, né? Todos os colaboradores. Isso representa muito para todo mundo porque a gente coloca como o principal fato que eles têm que trabalhar é chegar em casa e voltar para casa. Música Música É muito bom aqui a empresa fazer essa homenagem aqui a todos do evento, em principal que a minha família também, que fizeram uma surpresa aí para mostrar a importância também da família, né? E quando a gente sai para trabalhar, a gente sai com a mente que nós temos que voltar para casa, para nossa residência, porque a nossa mãe, nossos filhos, nossa esposa nos espera. Música 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 Material Pará A vida em terceiro lugar Música 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 Música